Eu tenho um objetivo, eu tenho um porquê. E quando você tem um porquê, você encontra um como. Apesar da amputação, eu não me sinto mutilada para a vida. Eu consigo olhar para mim e ver uma pessoa perfeita. Porque eu tenho consciência da falta, mas eu tenho uma consciência muito maior de tudo o que eu tenho. E é isso que eu aprendi, a não olhar aquilo que falta. Que sempre falta alguma coisa, mas aquilo que eu tenho. E isso me fortalece. E é isso que eu tenho. 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 E é isso que eu tenho.